E aí pessoal, tô aqui no Parque Sessicunha, aqui tá acontecendo aqui o Carnaval das Crianças, vocês já acompanham ali na frente, vocês veem aí ó, o trenzinho, a criançada andando, e aí, isso aí é uma lenda aqui na Arapiraca viu, ó pessoal, tô aqui no Parque Sessicunha, aí vocês veem aí ó, é o Carnaval das Crianças aqui ó, vocês veem o trenzinho ali ó. Olha ali a lenda da Arapiraca. Ali ó, é a lenda da Arapiraca ali ó. E aqui quem faz a festa é a criançada, a criançada fazendo a festa, aqui é o Parque Sessicunha. Sexta-feira de Carnaval. E ali ó, vocês veem o trenzinho ali ó. E a criançada se divertindo nesse Carnaval. Vai lá gente, no canal é de Ney Silva. Hoje eu tô acompanhando aqui o Carnaval aqui das Crianças aqui no Parque Sessicunha. 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 E ali ó, vocês acompanham ali ó, o trenzinho já vem se aproximando ó. E aí ó, vocês veem aí a galerinha. Sessicunha. 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 E aí. E aí. E aí. E aí. Para. Aqui tem que ser ligeiro viu. Quando o trenzinho para a galerinha já sobe viu. E aí. E aí. E aí. E aí. a pilota aqui do trem aí o trem vai dar partida agora vai lá gente no canal de Ney Silva, se inscreve deixa o likezinho e aí você já vê aí o trem se preparando para dar partida agora vai pesado é o carnaval das crianças aqui no parque Sessicunha aqui no Irapiraca e ali pessoal vocês vêem o trem mais uma vez até a próxima semana aqui pessoal é o parque Sessicunha é o carnaval aqui da criançada e aí ó o trenzinho mais uma vez ó pessoal quando o trem para tem que ser ligeiro viu ó ó O que é isso? Olha a buzina do trem. É o Parque Sessim Cunha. Aí vocês acompanham aí o carnaval aqui das crianças aqui no Parque Sessim Cunha.